Eu estou com esperança, pela primeira vez nos últimos anos, que nós vamos retomar a presidência da República. Mas isso vai defender principalmente, não das leis que nós temos hoje. Porque as leis que nós temos hoje, elas só estão sendo invocadas, só estão sendo procuradas, para garantir quem já está no poder agora. Vocês têm visto isso acontecer. A nossa Constituição começou a ser esvaziada de direito. Aquilo que a gente conquistou em 88, que nem era o que a gente queria, a gente queria muito mais do que foi colocado na Constituição em 88. Está sendo tudo rasgado. A reforma trabalhista, a terceirização, a reforma da Previdência. Está rasgando a Constituição de cima a baixo. Agora vem a regularização fundiária e urbana. A regularização fundiária, urbana e rural. A 759, que vai falar de título da terra. Mas que vai tirar a condição da gente fazer a reforma agrária. Vai ser o jeito de fazer da propriedade privada que nós tanto lutamos contra, lá na década de 80. E que trouxe o homem do campo para a cidade, para ficar sem casa aqui na cidade. Então, hoje, a lei só é invocada para manter quem está no poder. E o que estão falando agora? Que nós temos que ter a eleição o quê? Indireta. Mas nós sabemos que quem está hoje na Câmara Federal não tem condição de eleger o nosso presidente ou a nossa presidenta. Não tem legitimidade. Porque foi o poder econômico forte que colocou aquela correlação de força lá. Vocês sabem que tudo que pauta lá, passa. Se for do governo, passa. Por quê? Porque quem tem o poder econômico colocou as pessoas ali dentro. O que corre ali, que nós não podemos provar ainda, mas já tem vilação, é que o Eduardo Cunha elegeu grande parte dos parlamentares que estão ali dentro. Por isso que a luta pela terra, a luta por moradia digna, é uma luta que edifica o ser humano. Essa é a lembrança que a gente vai levar e que vai nos estruturar para chegar a uma esfera de poder e não esquecer de onde nós viemos. E muitos dos nossos companheiros e companheiras precisam desse aprendizado que vocês estão vendo. Porque às vezes a gente passa dez anos longe disso e esquece quem a gente é. E a gente não pode esquecer. Jesus Cristo fala da compaixão. Não foi até o que ele andou trinta anos para fazer a Revolução em três. Compaixão e manter o coração onde os nossos pés estão é a mesma coisa. Porque eu não posso olhar para cada um de vocês e achar que eu sou você. Mas eu tenho que ver vocês e saber da sua necessidade. Isso é empatia. Isso é compaixão. Isso é estar no coração de um povo caminhando. Então a gente não quer o bonito segundo a beleza que foi dada lá. Nós queremos a beleza segundo aquilo que nos faz felizes. Aquilo que nos organiza. Aquilo que nos torna livres. Então o movimento de moradia, quando se organiza dessa forma, é a garantia. Lá em Brasília, no dia 24, que vai ter direta sim. E vai ser agora. Porque nós estamos acreditando aqui. Não é aqui não. É aqui que nós temos que acreditar. Com muita força.